Bom dia a todas e todos. Agradeço, em nome da equipe, a oportunidade de apresentarmos essa sessão livre no Sexta Nampark e convidamos vocês para o debate. A nossa fala hoje se relaciona primordialmente a relação entre a cidade e como a cidade é vista, interpretada, sentida, percebida pelas crianças e também ao contrário, como as crianças são percebidas pela cidade. Eu vou compartilhar a tela para começar a nossa apresentação. Pronto, acho que agora entrou direitinho, né? Então, conforme colocado, o nome dessa sessão livre chama-se Desafios de Projetos Locais, Interlocuções e Redes Alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É coordenado por professora Gisele Azevedo e por mim, Vera Tangari. Somos da FAO, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ e somos docentes também do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura da UFRJ do PROARC. Nós vamos apresentar até as 11 horas, mas a nossa dinâmica será, nossas apresentações, tentaremos manter um tempo de 10 a 15 minutos para cada fala, para que possamos fazer um debate bem interessante para a nossa manhã, né? Então, eu vou apresentar os componentes da sessão, imaginando, então, que com isso vocês vão conhecendo um pouquinho mais quem somos nós, os autores e autores. Bem, conforme colocado, o nome da sessão e com esse eixo temático que nós decidimos que seria intercâmbios culturais, interlocuções e redes. Esse foi o eixo que nós combinamos para colocarmos na nossa sessão. Tem, como coordenadora, já comentei, professora Gisele Azevedo, além da docente da FAO, UFRJ, é do PROARC e é coordenadora do grupo GAI, Ambiente Educação. Eu sou Vera Tangari, sou também associada da FAO, UFRJ, sou docente do PROARC e coordeno o grupo Sistema de Espaços Livres, pro lugar do PROARC. Bem, a nossa, eu tentei resumir nesse quadro, resumo, como nós poderíamos colocar as questões principais que estão associadas a essa sessão livre. Então, eu coloquei os desafios, né? O tema nosso é desafios de projetos locais e as interlocuções e alinhamentos que nós estamos propondo para vencer esses desafios da cidade no século XXI, antes, durante e pós-COVID. Então, nós temos, primeiro ponto, o desafio do entrelaçamento, redes e grupos de pesquisa e instituições que se dedicaram a estudar as interlocuções entre crianças e cidades. Como reinvenção, como é que a gente propõe essa reinvenção? Uma leitura das nossas cidades e muitas escalas com distintas abordagens socioambientais. Estratégia, constituição e qualificação de territórios educativos que se compõem das suas unidades escolares e dos seus entornos. Como enfoque, os percursos e na visão que as crianças e jovens conformam do mundo à sua volta. Esse é o enfoque dos trabalhos todos colocados aqui nessa sessão. É a experiência principal, compartilhamento de dispositivos e de estratégias de escuta, de pesquisa e de ação. Com que objetivo? Análise da percepção das crianças enquanto atores sociais na cidade, a partir de suas vivências cotidianas, de seus desejos e de suas impressões. A potência desse trabalho. Nessa rede, nós estamos defendendo aqui a atuação conjunta dos participantes e dos agentes públicos e privados, a partir dessa potência, aplicar envolvidos, digamos assim, na gestão e no planejamento urbano. Como desafio principal, desenvolver projetos participativos e inclusivos na cidade do século XXI. Relacionados aos objetivos de desenvolvimento sustentável, o ADS, da ONU. Quais são os principais objetivos? A sustentabilidade socioambiental, segurança física e combate às desigualdades. Melhores condições de habitabilidade e de desempenho e educação afetiva. Esse é o principal relação que nós, então, podemos colocar em relação aos objetivos da ONU até 2030. Quem somos nós? Somos pesquisadores, professores e profissionais que atuam em instituições de ensino e pesquisa e também em órgãos municipais de gestão e planejamento. E duas cidades principais que nós estamos trazendo aqui, cidades do Rio de Janeiro e de Chapecó, no sul do Brasil, sudeste e sul, portes distintos, condição física, ambiental, condições também de suporte econômico, e é interessante perceber que a nossa proposta é que esse trabalho que nós estamos oferecendo aqui, esse quadro de propostas e desafios, possa ser também aplicado em diversas situações urbanas, com portes distintos, situações distintas, adequando-se, evidentemente, à relação de contexto de cada região. Quem somos nós, mais detalhadamente? O primeiro trabalho intitula-se Diálogos entre Escolha e Cidade e Mapeamento Afetivo dos Territórios Educativos, cidade do Rio de Janeiro, de autoria minha e minha professora Gisele, mas, então, iniciamos daqui a pouquinho, logo em seguida. O segundo trabalho dedica-se a contribuições do mapeamento afetivo dos Territórios Educativos do Rio de Janeiro e para o Plano de Desenvolvimento Sustentável da Cidade, com a autoria de Daniel Mancebo Araújo e Fernanda Guiar. O Daniel é mestre em gestão territorial, geógrafo, coordenador pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, pela Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, do Escritório de Planejamento Local, a cargo do Plano de Desenvolvimento Sustentável. Fernanda é psicóloga, pedagoga, professora da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro também, faz parte da equipe, acompanha a equipe com o Daniel e mais muitos colegas da Prefeitura. O terceiro trabalho dos autores intitula-se Atmosfera de Preferência no Caminho para a Escola, Afetividade, Conflictos e Vulnerabilidades segundo representações das crianças no Rio de Janeiro. autores, Alex Assunção Lamonnier e Andréa Ecaroz-Rego. Quem são? Alex e Andréa. Alex é professora de junto da Escola de Arquitetura e Urbanismo da UF, foi pós-doutorando nosso no PROARC durante dois anos. E Andréa, nossa querida Andréa, nossa querida diretora da FAO-FRIJ, é professora associada da FAO-FRIJ e docente também do Programa de Pós-Dotação e Arquitetura no PROARC. E o Alexandre Mattiello, que é o quarto trabalho a ser apresentado, ele é professora de junto do curso de Ciências Sociais, Licenciatura da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campo Chapecó, foi egresso do nosso doutorado, é um prazer enorme estarmos aqui também debatendo com os nossos egressos e perceber como esse trabalho vai se replicando também nos nossos alunos, estudantes, colaboradores. Bem, eu coloco aqui a descrição dos quatro trabalhos, resumidamente, o que nos trazem esses trabalhos? Perdão, eu passei um pouquinho para frente. O primeiro trabalho é a parceria, acho que o grande foco é a parceria com o Escritório de Planejamento Local, da Subsecretaria de Planejamento e Acompanhamento de Resultados, com essa função principal de fazenda e planejamento, e traz a questão das relações, pesquisa sobre sistemas privados e pesquisa sobre infância e cidade, como subsídios ao planejamento do Plano de Desenvolvimento Sustentável para a cidade. A gente foca aí a questão da relação, do compartilhamento de parcerias entre universidade e prefeitura. O segundo trabalho foca principalmente uma atividade desenvolvida para que, através da percepção dos estudantes da rede escolar municipal sobre os espaços públicos, possa haver uma contribuição para o planejamento urbano. Se colocam perguntas, qual cidade existe aos olhos das crianças e jovens? Quais problemas, dificuldades, alegrias e facilidades no diálogo com a cidade que habita? O terceiro trabalho, as questões cognitivas a partir da observação de atmosferas de preferência no caminho da casa para a escola. O foco são as representações das crianças do projeto da escola, com o objetivo de identificar a percepção dos elementos morfológicos, inter-relações, significado, sensações e, principalmente, sentimentos. O quarto trabalho, ele traz como proposta a ressignificação de instrumentos do campo disciplinar da arquitetura e humanismo quando aplicados em oficinas com crianças de maneira a valorizar sua leitura do mundo. Traz como proposta a ressignificação de instrumentos autonomia da infância no aprendizado sobre os potenciais educativos do território das cidades. Adiantando um pouquinho, o que nós esperamos como os resultados? Alguns deles já estão sendo colhidos, ou estão sendo esperados já. Fortalecer uma rede colaborativa. Formular estratégias de pesquisa e projeto. Fornecer subsídios às iniciativas de planejamento urbano. E, por último, sempre considerar a perspectiva das crianças como cidadãs, cidadãs, tendo as cidades mais afetivas e mais inclusivas. Eu passo agora, então, a fala para a professora Gisele Azevedo, que vai apresentar o primeiro trabalho. Bom dia a todos e a todas. Você vai compartilhar, Gisele? Não, você pode continuar compartilhando, Vera. Acho que é melhor para a gente evitar e atrasar. Tá certo. Vou continuar aqui. Vou só tirar meu áudio, tá bom? Tá. Vera, seu microfone estava falhando um pouquinho. Desculpem. As meninas colocaram aqui no chat. Eu não consigo ver o chat ao mesmo tempo. Eu percebi que quando eu mexo o mouse... Eu não sei se é a conexão ou se é realmente o microfone. Eu andei com o mouse. Normalmente, quando eu uso o mouse, às vezes eu atrapalho um pouquinho o áudio. Eu te peço desculpas e outros próximos eu vou fazer direto no teclado. Pode prosseguir. Então, eu vou... Obrigada. Obrigada, Vera, pela sua apresentação da nossa sessão. Os trabalhos que compõem essa sessão bastante rica. Tenho certeza que vai ser uma manhã bastante interessante. Uma boa discussão. A Vera já fez a nossa apresentação. Não vou apresentar aqui novamente, mas queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês nessa sessão. Essa oportunidade de apresentar uma pesquisa que foi muito interessante para a gente, muito importante. E é fruto de um esforço coletivo feito a muitas mãos e também a muitos corações. Eu destaco que o trabalho só foi possível com a parceria entre a UFRJ e a Prefeitura, a UFRJ com seus estudantes e professores, a UFRJ, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, e especificamente o Programa de Pós-Graduação em Arquitetura. E também agradecer às agências de fomento, CAP, CNPq, Faperge, que através das bolsas de pesquisa e também dos recursos puderam viabilizar essa pesquisa. Ressalto também a importância desse apoio para a pesquisa no Brasil e enfatizo o respaldo e incentivo do PROARC e dos grupos de pesquisa que estão sempre dialogando, entrelaçando seus objetivos, seus estudos, sua abordagem teórica e metodológica. Finalmente, eu destaco a importância dessa potência das parcerias, como foi muito bem colocado pela Vera, e faço também um agradecimento especial a toda a comunidade escolar, professoras. Travou? Creio que sim. Acho que caiu a conexão da Gisele. Se a conexão da Gisele tiver caído, eu posso prosseguir. Acho que sim, Vera. Quer esperar um pouquinho ou a gente consegue? Estou sem câmera. Se você puder seguir até ela voltar, por favor. Ok. Eu vou seguir. Eu confesso que eu tinha feito um roteirinho para não me perder, mas ele está atrás da apresentação, mas eu vou tentar manter o tempo. E quando a Gisele retomar, então ela retoma também a apresentação. Eu não vou usar o mouse para não estar o problema, mas como a Gisele já colocava, a grande potência desse trabalho é principalmente o que nós podemos dizer é a confiança construída nessa parceria entre a universidade e a prefeitura, colegas muito queridos, tanto da universidade, diversas instituições e colegas muito queridos também da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, que nos permitiram realizar esse trabalho. E, principalmente, agradecemos muito já de antemão as jovens e crianças que atenderam o nosso trabalho, que trabalharam conosco nesse esforço, as diretoras, as professoras, todas as instituições que são gestoras dessas redes escolar, que compraram nossa ideia, toparam fazer esse trabalho, e, principalmente, as crianças e jovens que participaram. Esse trabalho é sempre um coletivo, é um coletivo de muitas mãos, e a gente sempre fala de muitos corações, são corações ligados a isso, são professores, alguns deles estão aqui presentes com a gente, outros não estão aqui porque estão fora, como colegas estrangeiros que estão em outros países, mas muito perto também de nós, como a professora Ana Rubo, como o professor Miodrague, que sempre nos estimularam a prosseguir nesse caminho de parcerias, de enxergar o olhar de comunidades locais, a partir de enxergar também a potência que essas comunidades locais, as suas cidades, nas cidades, diversas pessoas que podem nos ajudar a construir a cidade de forma coletiva. Então, é um pouco esse coletivo de colegas, alunos de graduação, de pós-graduação, colegas da prefeitura, professores, pesquisadores que compõem a nossa grande equipe. Eu só, às vezes, não consigo olhar o chave, mas olha só, a professora Gisele retornou, Gisele, você pode retornar a partir desse ponto? Está bom? Oi, gente, desculpa, a internet hoje resolveu brincar comigo. Enfim, se cair novamente, Vera, você vai até o final, tá? Mas eu vou continuar, então, por aqui. Eu vou tirar a minha imagem, que talvez seja melhor para evitar de ficar muito sobrecarregada a internet, tá? Vou tirar um pouquinho da minha imagem para ver se melhora aqui a conexão, tá bom? Bom, então, conforme já foi apresentado pela Vera, a Vera apresentou a equipe, essa atividade que a gente chamou de Dia D, que foi feita no Dia Mundial do Urbanismo, realizada em 8 de novembro de 2019, ela foi resultado de um desafio que foi proposto pelo professor Mildragi Mitrazinovic, de Parsons School for Design, de Nova York. Então, essa atividade, ela compreendeu uma simultaneidade, né? Foi uma atividade que aconteceu ao mesmo tempo, num único dia, e foi realizada em toda a rede das escolas municipais do Rio de Janeiro. Mas foi uma atividade voluntária, né? Foi por adesão de coordenadores e coordenadoras, diretores e diretoras, professores e professores, entendendo que a rede municipal do Rio de Janeiro é a maior rede da América Latina. Teve como objetivo a produção coletiva no mapeamento afetivo da cidade, o protagonismo das crianças e jovens como agentes transformadores da cidade, a reflexão, a participação e a formação cidadã, a espacialização e georreferenciamento das informações e as contribuições, também como já foi comentado, para a elaboração do Plano de Desenvolvimento Sustentável. Então, como essa figura aqui está mostrando, essa atividade resultou no universo de 734 escolas participantes, em torno de quase 14 mil documentos tabulados, foram 13.376 documentos analisados e cerca de 40 mil estudantes envolvidos. Então, como vocês podem perceber, foi uma atividade simples na sua concepção, na sua proposição, mas muito complexa e muito rica também no seu processamento e análise. Pode passar, Vera, por favor. Pode passar o slide, Vera. Obrigada. Então, a proposta foi entender qual cidade existe aos olhos dessa infância, desses estudantes, de forma a contribuir com uma consciência crítica sobre a cidade e com a construção da cidadania dos estudantes, para que reforcem seu papel no presente e no futuro, como agentes transformadores da cidade. É claro que essa atividade foi feita no momento em que as aulas ainda estavam acontecendo, foi feita em 2019, no final de 2019, pré-pandemia, mas, ao mesmo tempo, inovadora, dada a sua ombranjência, contemplar toda a rede. Então, essa participação se deu a partir de duas perguntas que eram a partir de um formulário que foi encaminhado pela Secretaria Municipal de Educação às instituições. Então, o que diziam essas perguntas? Como é o caminho que você faz da sua casa até a escola, onde você estuda? Descreva em desenhos e ou palavras o que você vê, ouve e sente durante esse percurso. Agora que você respondeu a primeira pergunta, descreva em desenhos o que você deseja para esse percurso. Então, com essa segunda questão, o objetivo foi entender qual o desejo que os estudantes gostariam de habitar. é importante mencionar todo o cuidado e o compromisso do educador dessa atividade. A afirmação, através... Professora, desculpa te interromper, mas seu áudio está travando muito de novo. Tá, está travando. ouve... Está complicado. Eu apresento... Só qualquer coisa, vocês me avisam que eu entro. Alô? Oi, Vera, estamos aqui. A gente está falhando muito difícil. Eu vou... Isso, ele falou para a Vela continuar. Acho que a internet dela deu erro de novo. Tá bom. Eu vou deixar... O que a gente fez o roteiro junto, eu não estou conseguindo o roteiro, mas eu já fizemos essa fala muitas vezes, eu vou prosseguir daqui, mas a importância que nós estávamos comentando, desse trabalho que nós fizemos já há oito, ele é muito simples na sua concepção, foi muito fácil, aparentemente, mas muito complexo na sua análise, na sua interpretação. Então, a partir dessas duas questões, o que nós queríamos entender? As percepções que as crianças têm do espaço público e do cotidiano delas, da casa para a escola, e principalmente, o que eles querem, o que elas querem propor, qual era a proposta que elas tinham também para esse percurso. Com isso, a gente conseguia entender percepções e desejos. Bem, essa representação é para imaginar que dos 17 objetivos que a ONU colocou como desenvolvimento sustentável até 2030, esses 17 objetivos, eles, de uma certa maneira, antes, a gente nunca propôs isso para as crianças, a gente propôs o exercício, e nós entendemos que dos 17, basicamente, eles estavam contribuindo para todos os objetivos, do 1 ao 17. então, esses desenhos foram imagens ilustrativas dos trabalhos analisados e processados, e nós conseguimos enxergar esses exemplos ilustrativos como as crianças têm respostas para os 17. Então, na verdade, o objetivo, então, no diagrama da esquerda, é que, a ideia é que, essa possibilidade, com os objetivos da ONU, e também, com o dia D, essas contribuições pudessem fornecer subsídios para a prefeitura, nesse plano de desenvolvimento sustentável, a partir do entendimento do que essas crianças vão estar aí, na cidade, vivenciando, tomando contas, gerindo, daqui a alguns anos. Então, era muito importante ter essa percepção. E aí, entender a complexidade de análise, então, é muito simples, na sua concepção, foi simultâneo, toda a rede trabalhou no dia 8 de notícia, em novembro, nas suas, né, 700 e mais de 700 escolas participaram, mas gerou mais de 20 mil documentos, então, nós tivemos que montar uma equipe, um curso, para capacitação de leitura, à distância, de análise, ninguém buscava interpretar psicologicamente os desenhos, não era o nosso foco, uma interpretação psicológica dos desenhos, embora nós tivéssemos a Fernanda, que é psicopedagoga e pedagoga, nos auxiliando o tempo inteiro, mas a interpretação de como interpretar aqueles textos e desenhos no foco para entender percepção e desejo, a fim de alimentar um plano de desenvolvimento sustentável. Esse mapa ilustra a localização de todas as unidades que participaram, de uma certa maneira, no município do Rio de Janeiro, vocês estão enxergando ali o território do município, e essas botinhas azuis são exatamente as escolas que participaram. Nós vamos perceber uma concentração maior em algumas regiões, que também são regiões mais populosas, como Norte e Oeste, e menos em outros pontos, mas, de uma certa maneira, nós tivemos representação de todas as regiões, de todas as coordenadorias regionais escolares da cidade. A partir dessa análise, um processamento muito discutido, dois meses de curso intensivo, discussões coletivas, equipes, onze equipes trabalhando, uma para cada CRE, que é uma coordenadoria regional escolar, nós conseguimos chegar em uma síntese, e estamos apresentando aqui uma síntese, uma das sínteses, que é o gráfico, que a gente chama gráfico radar, que é sobre a posição dos resultados, tentando ver aí como, a partir dessa análise e de uma tabela de classificação em categorias de análise, muito discutida, muito debatida, chegamos, então, em categorias de análise que permitiram interpretar a percepção, que está nessa corzinha bege mais clara, e o desejo, que está exatamente nessa corzinha mais escura. A partir daí, nós conseguimos perceber em que orientação iria nessas principais categorias de análise que nós usamos. Então, nós percebemos fortemente a infraestrutura, como a percepção e desejo, os aspectos urbanísticos, espaços livres e áreas verdes, mobilidade, aspectos sociais, econômicos e culturais, e o conforto afetivo e cognitivo. Então, seriam basicamente, sumidamente. Além disso, pelo ArqGIS, que é o sistema de referenciamento, nós espacializamos essas categorias também. As subcategorias, aquelas mais detalhadas em cada grande categoria, daquelas que vocês viram no radar, existem as subcategorias, onde a gente consegue o detalhamento mais preciso dessas percepções e dos desejos. Então, nós trouxemos aí quatro mapas, principalmente, de espacialização dos desejos. Primeiro, a limpeza e lixo, aonde eram mais sensíveis, em que regiões, esse foco era maior, em cores que vão do marrom ao mais claro, quer dizer, marrom é onde há mais concentração dessa informação, o médio, o laranja médio, e o clarinho, que dá menos percepção. Mas são realmente subcategorias muito faladas. arborização e vegetação foi uma das categorias mais faladas pelas crianças, se concentrando também em algumas áreas que são áreas mais carentes, com pouca arborização, percebendo a importância desse elemento para as crianças no seu cotidiano. O outro foi transporte público e transporte escolar, também entendendo aí que a região da Zona Oeste, principalmente a sétima e décima, vão ter uma demanda muito maior desse elemento, pela falta de mobilidade dessas regiões. E, por último, a questão da segurança, que é muito mais um aspecto cognitivo do que a segurança militar, ou policialesca, enfim, imaginando que essas crianças se sentem muito vulneráveis também, principalmente nessa quarta, oitava, cria mais fortemente, mas de uma certa maneira espacializada em todos os territórios. Muitas vezes, não é necessidade da polícia, mas a necessidade da ressocialização das populações que estão exatamente vivendo em áreas de conflito, como trazer jovens e crianças que se envolvem também em áreas de maior conflito, trazê-los através da educação, com propostas que as crianças trouxeram. Além disso, nós cruzamos com o Grupo Gai, que se dedica bastante a entender a percepção da criança na cidade, e o Grupo CEL se dedica a espacializar os dados. Então, esse mapa é um mapa de distribuição de renda na cidade do Rio de Janeiro, generosamente produzido pelo colega João dos Magalhães, do pós-urbi PUC Campinas, e nós superpusemos as delimitações das CREs, das 11 CREs, que são coordenadorias regionais de escolar, tentando entender como a questão da renda estava associada à percepção também áreas de menor renda, que são as amarelinhas, as cinza claro, vão trazer, traduzir muito claramente nas percepções e desejos, e também as áreas de maior renda, que são exatamente essas marrons mais escuras, vão se traduzir na percepção que as crianças têm da cidade, e principalmente no que elas querem. também trouxemos do CEL essa análise de densidades, as áreas mais cinza e escuras são as áreas mais densas, com maior população, as áreas mais clarinhas, menos população, e a gente consegue também cruzar a densidade populacional, a consolidação da cidade, e também em relação à infraestrutura, que foi um dos aspectos muito colocados pelas crianças. Então, esses cruzamentos que a gente faz por georreferenciamento, nos permite o cruzamento de dados muito quantitativos, de análise de tecidos, renda, população, mas com um aspecto qualitativo, cognitivo, que trouxe para a gente o mapeamento afetivo. Resumindo um pouco os desejos das crianças por cada regional, então 11 regionais, e nós trouxemos a fala das crianças naquilo que eles tinham mais interesse. Então, nós vamos perceber que crianças em áreas mais densas, com menor renda, vão trazer, principalmente, vão reivindicar o direito ao brincar, por exemplo, respeito à educação cívica e direito ao brincar. E crianças com rendas mais altas, onde está com a segunda CRE, por exemplo, eles já têm outra percepção, eles querem o direito à infância e à limpeza. Por outro lado, áreas mais carentes, como nós colocamos também, a primeira CRE, que é a área portuária, a área central da cidade, mais árvores, mais infraestrutura, menos violência, e várias dessas percepções vão trazendo para a gente como espacializar esses desejos, que vão desde a questão das árvores, a limpeza urbana, a infraestrutura, enfim, e a acessibilidade, eles têm que ser alimentadores do planejamento urbano, e que depois Fernanda vai apresentar isso mais concretamente no plano de desenvolvimento sustentável. E também percepções mais sensíveis que Alex e André vão trazer para nós. Então, um pouco, essa representação foi um pesquisador que foi trazendo dos desenhos, trazendo esses desenhos, mapeando esses desenhos, e com as frases, de fato. Então, nós temos desde frases muito fortes, como se apenas a etnia não representasse o mundo, o desejo da criança, a fala dele, como igualdade, seria mais fácil não sermos vistos como favelados, apenas como favelados. Outras mais leves, desejos de praças, parques e bibliotecas, desejos de pouca poluição, sem tiroteio, queria ter uma árvore, é simplesmente um desejo muito singelo, ou que o meu futuro possa ser bom e gratificante, ou tudo que eu já passei na minha vida possa valer a pena no futuro, ou simplesmente ficar uma rua limpa, sem lixo, sem bichos mortos. A infraestrutura de ônibus, principalmente na zona oeste, que se coloca mais oeste do município, muito carente em termos de mobilidade, ou que se acabasse o desmatamento, ou que se andasse na rua sem medo de que algo acontecesse. E uma pergunta que se coloca, eu queria mudar o mundo. Uma afirmação. E a outra pergunta, cidade maravilhosa para quem? Créditos a toda a equipe, a gente sempre faz questão de trazer, esse trabalho não seria possível sem a participação de colaboradores, mestrandos, doutorandos, também de todos voluntários que fizeram o curso conosco e trabalharam voluntariamente. E, por último, eu deixo nossos contatos mais específicos da UFRJ, do grupo GAI, do grupo ProLugar, para quem quiser entrar em contato, planejamento.rio e participa.rio, o Facebook do GAI, Ambiente Educação, e dois e-mails do GAI e da Pesquisa CEL, para quem quiser entrar em contato, quem quiser conversar com a gente, saber um pouco mais desse trabalho tão importante. Eu vou parar de compartilhar aqui. Queria agradecer novamente, e pedir desculpas a Gisele estaria falando com a gente, mas ela volta para o debate. Queria passar diretamente agora para a fala de Fernanda Bula e de Daniel Mancini, que é o segundo trabalho. Bom dia, bom dia a todos e todas. Bom dia. É um prazer estarmos aqui. Eu sou Daniel Mancini, sou coordenador geral do escritório de planejamento da Prefeitura do Rio, geógrafo, funcionário de carreira da Prefeitura há 12 anos. Vamos fazer aqui uma apresentação de toda a interface desse projeto com o planejamento central da Prefeitura. Fernanda, se você quiser se apresentar também, de repente, aí depois a gente passa a apresentação. Bom dia a todos, bom dia a todas. sou Fernanda, eu sou professora da rede, tenho 20 anos de prefeitura, quase 10 em sala de aula e os outros 10 em atividades de gestão, tanto nas áreas das coordenadorias de educação, como diretora de escola, como diretora de educação infantil, como técnica da SME, tanto na subsecretaria de gestão, quanto na subsecretaria de ensino. E hoje faço parte da equipe do escritório de planejamento, trazendo essa experiência da educação para toda a cidade. Obrigado, Fernanda. Então, o nosso trabalho aqui no escritório de planejamento é um trabalho muito intersetorial, então nós temos especialistas em várias áreas, de várias áreas da prefeitura, sempre dialogando de maneira a que a gente possa estar vendo o longo prazo, construindo cenários, construindo propostas e planos que vão nortear os próximos anos, os anos de desenvolvimento urbano da cidade. Eu queria muito, antes de fazer a fala da apresentação, agradecer aqui a parceria que nós temos com a UFRJ, aqui na figura das professoras Vera e Gisele, é muito importante para a prefeitura essa parceria, esse trabalho foi feito, como já foi falado aqui anteriormente, a várias mãos, e nossa área de planejamento entende a importância da parceria com a academia, e esse trabalho mostra a potência dessa parceria. Também agradecer aqui todos os voluntários e mestrandos, doutorandos, toda a equipe envolvida nesse processo, também a equipe da Secretaria Municipal de Educação, que é a SME, também foi muito parceira desde o início e sem eles também a gente não teria conseguido. Bom, o nosso principal objetivo desse trabalho foi, de fato, fazer com que a gente pudesse ter uma escuta ativa dos desejos, dos interesses das crianças, no que se refere ao planejamento de longo prazo do município. Então, a cidade tem a experiência de fazer planos de longo prazo, no entanto, a gente já vinha, de alguma maneira, construindo algumas possibilidades de engajamento com as crianças, no entanto, a gente ainda não havia conseguido ter uma fórmula, ou uma metodologia, um método que pudesse ser viável de ser tabulado metodologicamente, articulado e analisado com uma profundidade de forma que a gente pudesse ter os interesses bastante claros das crianças e jovens em relação ao planejamento. E, portanto, eu acho que esse é o grande ganho desse trabalho, é ele trazer, tangibilizar, tornar concreto e tornar tangível esse trabalho, esses interesses e essa perspectiva da criança em relação ao planejamento de longo prazo. E esse planejamento de longo prazo se coloca na forma do plano de desenvolvimento sustentável, é um plano inspirado nos 17 UDSs, é um plano que traz uma perspectiva de 30 anos de cidade, mais uma visão de cidade de 30 anos, mas com metas para 2030 e alinhadas aos 17 UDSs. Quando a gente fala alinhadas aos 17 UDSs, a gente não está falando de uma maneira muito superficial, não, pelo contrário, a gente veio trabalhar exaustivamente nas 169 metas da Agenda 2030, nos mais de 250 indicadores da Agenda 2030 e trazendo isso para a realidade do município. a gente contou, além da parceria com a UFRJ, a gente contou também com outros parceiros para a elaboração desse planejamento, como a C40, que é uma rede de cidades voltadas ao combate às mudanças climáticas, o ONU Habitat, que é a Agência das Nações Unidas para Assentamentos Humanos, a Unicef e o Instituto República, no caso do Instituto República com mais foco na questão da governança, e o Unicef com base principalmente no olhar de crianças e adolescentes. Bom, o lema de não deixar ninguém para trás da ONU foi muito abraçado pelo município nessa elaboração do plano e a gente também trabalhou com iniciativas de engajamento pela internet, através da ferramenta participa.rio e também através das diferentes parcerias com a Secretaria de Educação, sendo uma delas e a principal delas é essa que a gente está apresentando aqui. Pode passar para o Paulo bom, Fernando. Bom, então o plano se divide de temas até ações, então ele vem temas, aspirações, estratégias, trabalha as metas de dez anos e trabalha as diferentes ações. A gente fez essa construção de maneira bastante coletiva com os membros do comitê de planejamento, são cerca de 40 órgãos do município, mas a gente fez uma grande agenda externa também de envolvimento com parceiros e entidades da sociedade, tá? Então, mais de 300 técnicos de entidades da sociedade foram ouvidos, envolvidos, né? E, obviamente, todo o processo de participação social que foi tanto online quanto presencial, esse processo presencial ele ocorreu de duas formas, né? Tanto com a escuta dos conselhos escola-comunidade que tiveram uma grande atesão a essa discussão, ou seja, distribuídos pelo território da cidade, os pais foram às reuniões presenciais e discutiram sobre o plano e também a escuta das crianças, dos mais de 40 mil alunos e que foram envolvidos nessa atividade. Pode passar, por favor, Fernando. Então, esse processo de participação social, ele foi muito apoiado também pela ONU e pela C40. A gente fez dinâmicas bastante interativas. Pode voltar um, Fernanda, por favor? A gente fez dinâmicas bastante interativas, né? E daí você vê uma das reuniões que a gente fez em Santa Cruz, que é uma das áreas mais vulneráveis do município, do ponto de vista social e ambiental também. Houve uma grande participação das pessoas e uma agenda muito de abraçar os objetivos de desenvolvimento sustentável, discutimos em relação à sua comunidade. Pode passar, por favor. E aí, no âmbito da internet, a gente fez ali uma série de ondas de participação dos cidadãos através do participa.rio, que é a nossa ferramenta online de engajamento. as quatro ondas envolveram mais de 7.600 participantes. Além disso, a gente ainda teve um concurso do personagem do plano, que é o Susté, com esse personagem simpático, que é uma composição de vários dos diferentes ODS, e esse personagem, o nome dele também foi escolhido pelos alunos da rede da Secretaria Municipal de Educação, da nossa rede municipal de ensino. A gente também fez uma série de agendas de capacitação, e um dos nossos principais objetivos foi envolver muito intensamente a Secretaria de Educação, entendendo que, como somos a maior rede da América Latina e como temos um universo de 40 mil professores, 650 mil alunos, e mais 1.500 escolas localizadas nos diferentes recantos do município, a gente entende que o planejamento não pode estar desvinculado dessa articulação com a rede, com a comunidade escolar. A gente entende que a escola é o ponto central desse processo desse processo de discussão da cidade, de construção também da cidade, das práticas, pedagógicas, então, a gente fez uma série de capacitações com vários temas, sendo que a gente chegou a envolver mais de mil professores nesse processo de capacitação, quase como se fosse um processo ali, primeiro a gente envolveu os diretores, posteriormente envolvemos os professores nessa capacitação e coordenadores pedagógicos, replicamos isso na forma de construção do processo de envolvimento dos alunos, pelos professores, uma série de atividades com os alunos no decorrer do ano de 2019, houve até culminâncias desse projeto relacionado aos ODS, a gente teve uma semana específica da sustentabilidade para as escolas que poderiam apresentar os seus resultados e a partir do momento que a gente foi fazendo essas ondas de engajamento dentro da educação, a gente chegou culminando aí no dia 8 de novembro com a escuta dos alunos e o envolvimento deles na atividade que foi já apresentada aqui. Pode passar. E a gente entende agora, nesse momento, a prefeitura vem desenvolvendo o nosso plano estratégico de governo de quatro anos com o novo prefeito eleito, que é o plano estratégico para 2024, 2021, 2024. E o nosso, como funcionários de carreira que somos aqui, eu e o Fernando e toda a equipe do escritório planejamento, a gente vem trazendo todo esse arcabouço que foi construído e que serviu para alimentar o plano de desenvolvimento instantáculo como a Fernanda vai mostrar, mas a gente trouxe esse arcabouço também, vem trazendo esse arcabouço também para o planejamento estratégico do município, que é de fato o que o prefeito vai entregar nesses próximos quatro anos. Pode passar, Fernanda, por favor. e que aí está já seguindo até os grandes temas transversais de longo prazo que foram discutidos com a população e vai definir os projetos e os marcos e os indicadores de acompanhamento. Esse é um plano mais executivo, um plano que de fato vai trazer entregas, então o nosso objetivo aqui no planejamento central é trazer os insumos dessa participação cidadã e já estão no plano de longo prazo trazê-los também para o planejamento de curto prazo, vamos dizer assim, de quatro anos e essa visão das crianças para o planejamento, para os novos instrumentos de planejamento que virão. E com isso eu encerro a minha fala e passo aqui a Fernanda. Obrigada, Daniel. Continuidade, a gente vai falar um pouquinho sobre a participação da criança nessa agenda pública. Como o Daniel trouxe, o PDS fez participações com a população de forma geral, não só com crianças, envolveu adultos, técnicos, mas a participação das crianças a gente teve em dois momentos, um nessa participação presencial, onde tem o SEC, que é o Conselho Escola Comunidade, e nesse Conselho ele tem representantes de pais, de professores, de responsáveis e de crianças. Então, é o primeiro momento onde a criança tem voz dentro da escola, elas participam do Conselho Escola Comunidade e dos grêmios estudantivos. E aí a gente trouxe essa representatividade da criança na escola para o plano. E a outra atividade foi o mapeamento afetivo, como a Vera já explicou e a Gisele. E o que diferencia essa atividade do planejamento do mapeamento afetivo é as crianças, a gente traz uma valorização para a criança dentro da escola, a gente tem o currículo escolar, trabalha com rua, bairro, vizinhos. Então, nós professores trabalhamos esses conteúdos, esses conhecimentos dentro da sala de aula. E essa atividade de trazer foto da família, passear pelo bairro e descrever esse bairro é uma atividade muito comum dentro da escola. Mas, quando a gente consegue trazer essa criança, esse estudante, para dentro do plano, onde o que ele vê e ele enxerga, ele vive dentro do seu bairro, dentro da sua escola, para dentro de um planejamento da cidade, ele deixa de ser apenas um estudante e ele passa a agir como cidadão. A lei de diretriz e base de educação, ela traz a escola como um lugar para ter a educação formal para ser usada para a vida, para que ela possa se desenvolver enquanto pessoa e não só como profissional. E, ao trazer essa criança para o plano de desenvolvimento sustentável, a gente, de fato, oportuniza ela a ter esse espaço para que ele possa, enquanto criança, dizer sim que ele vê a cidade, que ele vive a cidade e ele tem necessidades para esse espaço. Então, a gente começa a pensar em como que ela é capaz de mudar esse cenário. A lei, existem diversas legislações que falam sobre o direito à participação da criança, isso é bem antigo, mas dificilmente de fato essa voz é dada. Às vezes, as pessoas fazem trabalho com as crianças, escutam, mas isso não é aplicado, sabe o que a criança deseja, o que a criança precisa, mas isso não consegue, de fato, virar uma ação. E tanto no PDS quanto agora no planejamento estratégico, a gente de fato ouviu e de fato aplicou. Então, dentro do plano do PDS, nós tivemos 29 metas relacionadas às crianças e adolescentes, direta e indiretamente. O eixo de igualdade e equidade é o que traz mais metas para essas ações, mas mais importante do que isso é que, além da gente enquanto técnico, com todas as pesquisas, entender o que a gente entende, o que é melhor para a cidade, a gente ouviu das próprias crianças o que é melhor para a cidade na visão delas. Então, um exemplo foi o direito ao bem-estar animal. As crianças falaram muito sobre o bem-estar animal, a preocupação, o quanto que eles enxergavam esses animais nas ruas abandonadas e quanto isso incomodava. Eles trouxeram, então, a gente tem metas de direito ao bem-estar animal a partir do que foi dito pelas crianças. Essa pauta entrou no plano a partir dos resultados do mapeamento afetivo. Assim como outras metas entraram, é porque, de fato, a gente não só escutou, a gente escutou e deu importância e valor ao que elas tinham a dizer para a gente. Isso faz toda a diferença porque as crianças são hoje numa sociedade reconhecidas como mini-adultos. É feito para quando a criança crescer, para quando ela estiver mais velha, ou para quando ela for um cidadão na cidade, e não é para isso. A gente tem que fazer a cidade para o idoso, para a criança, para o deficiente, para todas as pessoas e para as crianças de hoje. Nós temos no Rio de Janeiro uma situação muito séria que elas levantaram, que é a questão do direito ao brincar. Nós tivemos 12 crianças que morreram no ano passado em decorrência de violência na cidade, e essas crianças estavam brincando na porta de casa ou brincando no quintal ou até dentro de casa. E o que as crianças trazem nessa pesquisa é assim, fica muito claro que crianças que moram dentro de um condomínio, ela tem toda a estrutura. E a criança que não tem isso? Qual é o direito que ela tem de brincar nessa cidade? Qual o espaço que é reservado para ela para que ela brinque de forma segura? Um espaço que seja dedicado a ela, com as necessidades dela? E eles trouxeram isso no planejamento, no mapeamento. eles reivindicam espaços para que eles possam ter esse direito de usar essa cidade como criança. Então, acho que isso é um dos elementos mais fortes que a gente pode entender nesse trabalho. A gente hoje tem outros projetos envolvendo crianças pensando exatamente nessa questão de planejar, porque se a gente vai planejar a cidade para todo mundo, a gente tem que pensar em como essa pessoa quer essa cidade. E aí a gente só vai saber isso se a gente escutar e entender a participação de cada cidadão e cidadã, independente da idade. Então, a gente ficou muito feliz com os resultados desse mapeamento. A gente está preparando agora um aplicativo para que esses resultados fiquem, as pessoas possam fazer uso desses resultados. A própria prefeitura, o Daniel, nessa coordenação, faz apresentações para as secretarias mostrando, identificando. Então, a gente tem, por exemplo, atividades com as crianças falaram sobre a ressocialização. Então, a gente fez apresentação para assistência social. Enfim, não é um trabalho para que a gente tenha apenas um mapeamento, mas é que, de fato, a gente consiga, dentro do olhar da criança, fazer essa transformação na cidade. Eu encerro a minha fala, vou agradecer. Como eu disse no início, eu sou professora, então, eu venho aqui representar os professores da rede. Eu acho que a gente tem profissionais incríveis que fazem essas crianças dessa cidade estarem felizes, oportunizando a eles momentos dentro das escolas e fora das escolas para que eles sejam cidadãs e cidadãos que entendam o seu papel na sociedade. Então, eu represento os professores, agradecimento à SME. Quero agradecer especialmente à Aline e à Thais, que são minhas parceiras no escritório de planejamento, que fazem esse trabalho em conjunto comigo. Todo escritório participa, mas a equipe mais interligada, Aline, que é a nossa coordenadora, e à Thais, que fica o tempo todo junto e trabalhando nessas atividades com a gente. É isso. Quer complementar, Daniel? Não, não. Só agradecer novamente a oportunidade aqui também do evento. Para nós é um prazer enorme poder estar apresentando esse trabalho tão esposo aqui para todos vocês. E, novamente, agradecer a parceria com o FRJ. Obrigado. Aproveitar para pedir, o participa.rio, ele vai entrar no ar agora novamente para o plano estratégico coletando, pedir para que todos vocês divulguem, acessem. Ele ainda não está no ar, a gente está preparando os novos processos de participação, mas é importante que os cariocas e as cariocas entendam e se engajem nessas causas e percebam que, através da participação, eles podem, sim, mudar a cidade, interferir no nosso dia a dia de hoje e do futuro. Queria agradecer a Fernanda e ao Daniel e chamar o terceiro trabalho com a Alexia e a Andréia e, de novo, enaltecer a parceria que tem sido o resultado e desdobramentos futuros. Nós estamos preparando como a gente vai fazer o próximo dia a dia de forma remota ou pós-Covid, também durante o Covid, que é um efeito muito forte nas crianças. E, só comentar que é muita informação, a gente tem muito o que falar, então a gente tenta ser conciso para dar mais tempo para as perguntas e aí a gente consegue também, na troca de debate, aprofundar um pouquinho mais ou trazer mais informações. Muito obrigada, Fernanda. Passar, então, para a Alexia Lamonier e a Andréia Rio. Bom dia. Vera, eu tive um probleminha técnico aqui. Será que é possível a gente inverter? O Francisco acabou de acordar e está gritando bem na hora que você me chamou. Pode, Andréia? Tudo bem? Para você também? Ok, sem problema, Alex. Tudo bem, Alexandre? Até lá eu acalmo ele, até lá eu já acalmei ele. Então, eu pedi... Aqui é uma sessão temática de criança, veja como vai acalmar o Francisco. É. Não. Eu chamo as minhas cachorras que elas sempre acalmam, mas então eu vou pedir para o Alexandre, né, Matielo, é um grande prazer estar com o Alexandre aqui. Ele está longe, mas muito perto de nós, né, um pesquisador muito forte no Grupo Gai também. E nosso egresso, né, de doutorado, defendeu no ano passado. Um prazer enorme estar agora com um colega, né, doutor, colega, né, recém-doutor, falando sobre a pesquisa dele. Alexandre, então você pode começar. Obrigado, Vera. Obrigado pelo convite para fazer parte dessa sessão livre e ter oportunidade também de fazer essas trocas todas, né. Está aparecendo aí para vocês, então? Assim. Então, o que eu trago aqui para vocês é um recorte, uma síntese da minha tese de doutorado, defendida ainda em 2019, no final de 2019, sob orientação da professora Gisele Azevedo, lá no PROARC, e eu intitulei essa apresentação de dispositivos da arquitetura em uma leitura de mundo pelas crianças. É importante destacar, né, que foi esse programa de doutorado interinstitucional da FAO, UFRJ, PROARC, com a Universidade Federal da Fronteira Sul, onde eu atuo. Então, a gente pode sintetizar esse trabalho a partir, então, de uma reflexão que traz a experiência com instrumentos que são da arquitetura e urbanismo, tendo sido ressignificados em dispositivos para que as crianças identificassem territórios educativos. Entre os aportes teóricos está a concepção da cidade educadora, que defende, então, que agentes e outros territórios, outros espaços educativos se somem à escola nesse processo de aprendizagem. também um aporte que eu utilizei foi o pensamento freiriano e dele extraímos, então, vários conceitos, alguns eu vou mencionar aqui na apresentação, que ajudaram a gente conceber essa ideia de alfabetização territorial, a partir, então, da utilização dos referidos dispositivos. territórios educativos é uma terminologia que foi bastante difundida no programa Mais Educação do Governo Federal a partir de 2007, hoje não está mais vigente nessa modalidade, que, então, favorecia a ideia do território associado à educação para que fossem oferecidas outras oportunidades de aprendizagem numa concepção de educação integral, não necessariamente de tempo integral. O programa Crianças Arquitetando no Território foi o nome que eu concebi, então, para um itinerário de utilização desses dispositivos, tendo como centralidade, então, a sala de aula e a própria escola como um nó nessa rede territorial. E aí, também, nos servimos não só da arquitetura e do urbanismo, mas também outras áreas que vem trabalhando da infância, como a antropologia da infância, a geografia da infância e outras que ajudam a gente a ampliar esse campo dos territórios educativos, que ainda é, assim, bastante emergente. Aqui a gente tem, então, nessa cartografia a localização de Chapecó, no oeste catarinense, e na mancha urbana de Chapecó, ali em verde, a oeste da mancha, o bairro Efap. Chapecó é uma cidade com aproximadamente 220 mil habitantes, e o bairro Efap tem em torno de 40 mil habitantes, sendo mais populoso, um bairro com bastante heterogeneidade social, e a escola Parque Municipal Ciros Sosnos, que, então, fica próxima de loteamentos mais populares, inclusive de áreas irregulares. aí a gente tem nessa cartografia a localização de alguns equipamentos de educação, lazer, indústria, saúde e esporte nesse bairro. Falando um pouco sobre a metodologia que utilizamos, duas ideias foram centrais, a ideia do arquiteto mediador, que já traz um pouco dessa minha história como condutor de alguns processos de planejamento urbano, como plano dos diretores, então, como ferramenta de participação, mas também se amplia para algumas coisas que encontramos nas referências do arquiteto também como um educador, tudo isso contribuindo para a socialização desse conhecimento perito da área. Em relação também à metodologia, destacamos uma tríade, que foi composta pela pesquisação, que associa a aprendizagem ao processo de investigação, mas também é uma arte do reconhecimento dos saberes e experiências, resgatando identidades e mapeando potencialidades que possam se voltar à elaboração de projetos baseados no desenvolvimento integral. Também associada à pesquisa intervenção, uma vez que a gente propiciou isso, isso só foi possível através daquilo que nós estivemos propondo. E também a cartografia, que se caracteriza por não antagonizar teoria e prática, pesquisa, intervenção, produção de conhecimento e produção da realidade, e se combinou o aporte freiriano, uma vez que também favoreceu a desocultação das vozes das crianças tidas aqui como pesquisadoras. Então, o programa Crianças Arquitetando no Território teve esse aporte freiriano que eu já mencionei, e alguns dos conceitos a gente traz agora, como o de codificação, descodificação, mencionado por Freire, quando no processo de alfabetização, e que para nós foi fundamental no nosso estudo piloto, para que pudéssemos, a partir então da incursão com as crianças no território, fazer um elenco dos temas geradores que viriam fazer parte deste programa, valorizando a localidade do Educando como um território vivido. O princípio da dialogicidade acompanhou todos esses processos, em especial nas oficinas, para que dessemos evidência, então, a partir da leitura de mundo das crianças, para que elas também pronunciassem sobre esse mundo. acreditamos assim fazer esse percurso que leva de uma pedagogia do oprimido, onde a criança, com outras analogias, fica presa dentro das quatro paredes da sala de aula, a transpor esses muros para os outros territórios, como o que seria uma pedagogia libertadora, em que se reconhecem situações limites colocadas nos territórios vividos como uma experiência para que eles possam pensar em futuros outros. os instrumentos de avaliação do ambiente construído amplamente utilizados na arquitetura e que vem sendo ressignificados no âmbito do GAI, esse coletivo que é muito importante para essas pesquisas, vem apontando para a gente categorizar em temporalidades distintas os dispositivos. Alguns deles ficam na categoria do aproximar, que mais do que um momento é uma atitude etnográfica que nos coloca numa disposição permanente para sempre quebrar essas barreiras entre pesquisador e pesquisados, o mapear onde podemos destacar as crianças munidas e diversos dispositivos para atuarem como cartógrafas, o construir, que tomando um termo freiriano, faz elas pensar a partir das situações limites no inédito viável, então o que seria as suas visões de mundo para essas alternativas e o decidir que se compõe como um atlas que tanto é um dispositivo final resultado do mapeamento mas também um dispositivo motriz de diálogo das crianças com outras crianças. Em relação aos dispositivos para identificação nós já destacamos aqui sempre a ideia da criança como protagonista então os dispositivos não estão na mão do pesquisador mas sim das crianças e dispondo deles então passando por esses diversos momentos fazendo então com que as crianças reconhecendo esses territórios possam pensar também em alternativas para eles. A gente destaca que esses diversos dispositivos tanto tem origem na arquitetura no design e outras áreas que usam da criatividade bem como uma análise que fizemos do próprio percurso do arquiteto pensando em alguns dispositivos que já fazem parte bastante internalizada do percurso profissional do arquiteto como por exemplo a ideia de o arquiteto fazendo pesquisas para depois aplicar isso no projeto. Esses dispositivos então se converteram em diferentes oficinas combinando-se associados a territórios que foram verificados como conhecidos pouco conhecidos ou desconhecidos pelas crianças ainda naquela fase do estudo piloto e foram então concebidos de forma que ampliassem a visão da cidade por parte das crianças e também oportunizassem para elas diferentes formas de registrar utilizando-se obviamente desses conhecimentos que são da área da arquitetura e do urbanismo utilizando por exemplo o desenho a maquete os croquis entre outros aqui a gente vai trazer então na forma de algumas falas das crianças o que a gente pôde perceber desde o estudo exploratório o estudo piloto até o mapeamento inicial que a gente chamou dos territórios educativos numa primeira oficina podemos perceber que a realidade dos territórios emerge usando uma expressão de Paulo Freire do saber de experiência feito revelando-se diferentes graus principalmente relativos às diferentes distintas faixas etárias e que nos confirmou como foi importante a gente elencar aqueles temas geradores iniciais deixa eu tirar a tela da frente aqui entre umas experiências temos as dos walkthroughs que revelaram no caso aqui do percurso por uma área irregular o quanto que as crianças são afetadas pelas condições de saneamento e ambientais em geral como que as crianças participam do circuito informal de relações econômicas também depois vai ficar explícito num desenho deixa eu só trazer essa fala de um menino aqui a gente acha que faz uns dois anos eu e o Wilson veio aqui e não era assim era bem baixinho o mato daí no mato era seco ali só tinha água um monte de água ali tinha uma sanguinha então eles percebem essas dinâmicas de alteração do do território a partir por exemplo das cheias né aqui uma das crianças também se manifesta acerca de aspectos mais de ordem social a gente aprendeu com essa incursão que a gente não somos rico pois todos somos pobres por outro lado uma criança fala em vez de comprar cano para arrumar a casa compra um parabólica né o que deu margem para que a gente pudesse problematizar com eles essas visões estereotipadas que se fazem acerca da da pobreza no ambiente urbano aí está a imagem de uma criança representando nesse desenho o comércio que ela mesma faz das latinhas que ela recolhe junto ao sucateiro o walkthrough por equipamentos comunitários do próprio bairro revelou que elas são capazes de protagonizar esse movimento das entrevistas diferente do walkthrough que fazíamos com a turma que era guiado por por exemplo por um agente de saúde aquelas mesmas fizeram essas entrevistas revelando coisas que elas não sabiam sobre equipamentos do próprio bairro mostrando que elas eram capazes de fazer pesquisas sobre esses equipamentos registrar na forma de cartazes de painéis como esse dos materiais recicláveis e apresentá-los para a turma aqui numa entrevista ao vivo na rádio comunitária uma delas quando perguntada sobre o que entendia por territórios educativos falou não é muito legal você ficar só dentro de quatro paredes mas é também com nossos pais e nossos familiares que se aprende já na visita ao posto de saúde a gente percebeu como a forma dialógica leva a um aprendizado a criança no diálogo com a enfermeira pergunta diz eu já vim aqui uma vez e sentei bem nessa cadeira mas cadê o sangue depois do coletado ele não fica aqui vai para os laboratórios e se alguém cortar a perna vai ficar aqui nessa sala não o médico vai mandar para o hospital e se for fundo não vai costurar aqui mesmo então acabam descobrindo coisas sobre o posto de saúde que antes era pensado só para vacinação nesse diálogo como profissional que às vezes a gente nem concebe do ponto de vista educativo um enfermeiro o que ele teria para ensinar para uma criança do ponto de vista do Alctur por outros equipamentos da cidade como no caso de museus nós percebemos que quanto maior a possibilidade de experimentação desses espaços do ponto de vista tátil sobretudo não só visual maior o aprendizado que revela aquilo que Paulo Freire já apontava sobre a importância da pedagogicidade do espaço também colabora a postura dialógica dos monitores quando permitem que as crianças façam a intervenção revela possibilidades para o educador dialógico quando por exemplo se visitam o espaço e se permite fazer depois uma releitura por meio de sucata por exemplo das esculturas de um determinado artista também foi mostrado na forma de registros que as crianças fizeram em folders a criatividade delas por exemplo realizando um quiz uma simulação de diálogo também com personagens que vocês podem observar aqui nessa frase a criança no museu diz a partir da pergunta do guia como vocês sabem identificar os índios caigangues pelas bolinhas e risquinhos a pintura deles é diferente de outros índios a professora de artes que falou então eles relembram também conteúdos já trabalhados na escola que a direita tem esse folder com o quiz e lá a criança tocando uma escultura mas ela não poderia tocar então aqui é o contra exemplo a ordem era para não tocar mas eles sentem essa necessidade o Atlas e a Assembleia confirmou a nossa hipótese de que as crianças podem não só cartografar mas serem cartógrafas e sim uma vez que narram isso para outras crianças também se revelou um dispositivo de interlocução dando às crianças um conhecimento de causa para falar sobre o território a partir de suas pesquisas tendo então um lugar de fala reconhecido pelas outras crianças revelou elas serem capazes de participar porque elas mesmas sob nossa orientação se organizaram para essas assembleias rompendo desafios como da da desinibição aqui na frase de uma delas referindo-se então à desatenção do poder público eu acho que deveria ter um lugar mais próximo do prefeito para a gente falar as necessidades que há no bairro a gente deveria fazer nossa parte como os catadores sozinhas deles e a gente deveria ajudar eles porque o trabalho deles não é fácil destaco que uma das catadoras da associação que a gente visitou participou dessa assembleia inclusive nos subgrupos com as crianças aqui também aquela visão das crianças a respeito de como que os espaços são planejados para elas ela diz que no centro de artes e esportes unificados deveria ter coisa para crianças pequenas brincar e para as grandes também separado porque as crianças que se metem nas brincadeiras dos grandes deveria ter uma placa dizendo que era para separar as crianças de 4 e 5 anos aqui sobre o processo da assembleia que foi participativo eu perguntei e você acha que as crianças aprenderam alguma coisa responde sim eles também eram participativos os da outra turma que assistiu e essa coisa de votar decidir vocês estão acostumados não a maioria das vezes eu acho que os adultos não acreditam na gente a maquete e os croquis e desenhos também foram utilizados em uma determinada etapa revelando diferentes formas de representação implantar baixa puxando linhas de chamada uma coisa bastante intuitiva da parte deles sem a nossa influência trazendo então habilidades da arquitetura que a gente às vezes tem dificuldade de desenvolver com os alunos dos primeiros períodos e que para eles foi algo bastante natural também estimulou neles a decisão participativa sobre o projeto uma vez que eles fizeram as maquetes encomendadas pela outra turma com base nas prioridades por elas estabelecidas e depois levaram para essa discussão aqui na segunda assembleia onde eles também puderam ouvir a opinião das outras crianças sobre o projeto já concluindo já concluindo então a gente confirma aquilo que tínhamos colocado como pressuposto de levar as crianças a serem partícipes do processo cognitivo onde que elas são essas pesquisadoras que identificam os territórios educativos confirmamos em atenção ao que a gente se propôs aqui nessa sessão que é capaz de se estabelecer uma rede de agentes que fortaleça os projetos locais e catalise assim o atendimento dos diferentes objetivos do desenvolvimento sustentável de que arquitetura e urbanismo tem uma contribuição a dar para que esses territórios educativos atuem de uma forma a ser uma pedagogia libertadora obviamente na invenção de outras pedagogias mas se não do desenvolvimento dessa concepção onde as crianças podem ser consideradas como foi falado em outras apresentações já cidadãos e não um vir a ser que os territórios educativos são uma oportunidade para que o arquiteto atue como mediador e também como colocamos no título da nossa apresentação que as crianças podem evidenciar a sua leitura de mundo e nesse processo vir se alfabetizando sobre o território e os dispositivos então são digamos gatilhos um termo que é muito utilizado no GAI para que esse aprendizado se verifique aqui a gente traz as referências que é uma das imagens do final da primeira assembleia muito obrigado pela atenção de todos e todas obrigado Alexandre pela sua fala riquíssima eu já conhecia da tese mas realmente olhando relendo é muito bom eu queria então imediatamente passar para o último trabalho nossos colegas André Queiroz e Alex que é a última fala lembrando que em seguida nós vamos passar para o debate então que os colegas que estão aqui presentes na sala formulem as suas perguntas de esclarecimentos enfim para que a gente tenha um tempo de conversa tá bom eu vou desligar meu áudio aqui pronto agora sim está mais calmo aqui vocês conseguem ver a tela? sim dá para ver muito obrigado pela reorganização bom eu sou o Alex hoje esse é o meu último evento como pós-doutorando do PROARC eu me dei conta hoje terminou dia 28 meu pós-doutorado supervisionado pela professora Vera e apoiado por essa equipe excelente do PROARC e nessa apresentação sobre um tema tão bonito nessas parcerias que tem como foco o olhar da criança eu me dei conta disso na hora que a Andréia falou hoje é um evento da criança e é a minha despedida como pós-doutorando não despedida como parceiro e fico muito feliz de estar aqui no Enamparque nessa sessão e nesse trabalho que foi uma das linhas na qual eu contribuí no Enamparque bom o nosso trabalho junto com a professora Andréia trata de atmosferas de preferência no caminho para a escola e ele mostra uma das uma das possibilidades de pesquisa das amplas possibilidades que se abrem com esse material dos relatos das crianças a gente viu aqui várias possibilidades a partir de duas perguntas que a Vera e a Gisele apresentaram as contribuições os objetivos lá na prefeitura junto à prefeitura com o Daniel e a Fernanda e o Alexandre que olhando em outro lugar com outra pesquisa mas a gente vê como isso permite diálogos aqui a gente está tentando ver afetividades conflitos e vulnerabilidades de acordo as sensações os sentimentos as situações enfrentadas pelas crianças de acordo com as suas percepções e os seus desejos nesse trajeto cotidiano bom então é o material do mapeamento afetivo que já foi apresentado e aqui a gente pegou três escolas da primeira CRE coordenadoria regional de ensino que estão na periferia imediata do centro do Rio de Janeiro em áreas de conflito e vulnerabilidade a escola municipal general Mitre a escola municipal do Catumbi e a escola municipal olímpica carioca Edmundo Bittencourt lá em Benfica então o objetivo é identificar a percepção dos elementos morfológicos e inter-relações significados sensações e sentimentos dessas crianças de 8 a 11 anos nesse percurso cotidiano uma das bases dos fundamentos referenciais para a análise desse material nesse trabalho aqui é a ideia de atmosferas de preferência baseado em estudos sobre atmosferas ou ambiências um dos principais referenciais foi o Jean-Paul Thibault que entende a atmosfera como uma experiência situada ou seja envolve atribuições de sentido a respeito de aspectos tangíveis e intangíveis que variam entre indivíduos conforme as experiências que a atmosfera vai propiciando a cada um então a gente usando esse referencial para entender as percepções das crianças frente a essas situações no seu trajeto de casa para a escola contemplando também outros autores como fundamentação e incluindo com grande destaque também o geógrafo Futuan que fala que no processo de percepção é essencial a sinestesia envolvendo a paisagem sonora olfativa e tátil e aí a ideia de atmosferas de preferência que eu trabalhei lá no meu doutorado e a gente trabalhou também no pós-doutorado com supervisão da Vera entendendo atmosferas de preferência como algo do cotidiano atmosferas do cotidiano que no entanto conforme a situação que propiciam tornam-se memoráveis mas se relacionam a essa vivência numa escala mais íntima uma forma de concepção de mundo que contempla atribuições de sentido mas que envolvem também o olhar do outro entender também o sentido atribuído pelo outro nos relatos das crianças a gente enxerga atmosferas que mesclam no mesmo desenho ali numa mesma frase preferência e aversão naquele trajeto com múltiplas variações e complexidades alternando tonalidades de afeto medo e indignação bom vou pedir para a Andrea minha parceira aqui no trabalho falar um pouquinho sobre essa parte Andrea por favor oi Alex bom bom dia a todos que aqui nos assistem no Nampak nos assistem no Nampak participar dessa pesquisa um convite aqui das grandes amigas Vera e Gisele foi um enorme prazer e a minha contribuição muito atarefada com as questões administrativas ainda não se deu plenamente mas a pergunta introduzida o que você vê sente e ouve a minha grande pesquisa a minha grande inquietude é quanto a essa atmosfera sonora não pensar a cidade apenas como ruído e o som como uma questão de saúde mas o som como uma questão que estrutura essa cidade na hora em que todos nós não nos damos conta é dito a gente fecha os olhos para aquilo que não quer ver mas fechar os ouvidos é bem mais complexo para aquilo que não se quer ouvir e eu tive uma experiência muito pequena mas que foi muito significativa para mim em 2005 fazendo uma pesquisa o olhar das crianças e que agora com essa oportunidade foi assim naquela pesquisa a gente já apontava que era preciso uma coisa em larga escala uma análise em larga escala uma imersão em larga escala que foi o que essa parceria com a prefeitura encabeçada e essa parceria pelo CEL RJ e o Gai permitiu fazer então o som ele é na verdade eu convido a todos para a mesa hoje à tarde onde a gente vai falar especificamente dessas questões sonoras mas quando a Vera aponta um dos resultados junto com a Gisele sobre a demanda dessa por parte das crianças da arborização é uma uma demanda que a gente percebe também pelos sonhos quando as crianças apontam que um dos sonhos é que tem uma percepção mais positiva do lugar é o canto dos pássaros e eles falam isso repetidamente e eles associam que os pássaros só cantam se tem as árvores então é uma é uma uma soma que a gente vê que a percepção dessa falta de arborização em alguns lugares da cidade também está associada à questão do som então participando dessa questão dessa atmosfera desses lugares Alex bom e aí no nosso trabalho a Andréia traz essa questão muito bem desse trabalho anterior né 2005 e aí é mais de uma década depois entender olhar de novo né aí nesse recorte mais amplo aí com apoio da prefeitura né essa pesquisa para ver as crianças mapear o que veem ouvem e sentem né e o que desejariam bom nessas três escolas nessa periferia imediata do centro né apareceu muito insegurança e situações de vulnerabilidade incluindo medo de bandidos e tráfico e uso de drogas poluição referente ao lixo e corpos d'água e carência por arborização e espaços de lazer né no entanto essas três escolas aqui apresentadas com mais detalhe trazem nos relatos especificidades né que chamou nossa atenção né pra olhar mais detalhado a escola general mitre fica lá no morro do pinto né em santo cristo e foram os alunos do sexto ano que fizeram esses desenhos a gente vê representações morfológicas né o próprio morro a diferença entre o morro e a área plana do asfalto escadarias de acesso aqui na figura da esquerda né escadarias as ruas marcos urbanos do cotidiano como a creche as UPPs mas também a central do Brasil que aparece em vários desenhos e uma coisa que chamou muita atenção marcos paisagísticos visualizados à distância né como o corcovado e o pão de açúcar aparece em vários desenhos né aqui tem o Cristo Redentor aparecendo lá longe né o pão de açúcar e isso vai aparecer em vários desenhos deles quer dizer São Marcos é uma parte da cidade maravilhosa dos cartões postais né e faz a gente questionar quantas dessas crianças já foram ali né já tiveram no Cristo Redentor ou no pão de açúcar né provavelmente bem poucas desse universo recentemente numa palestra de de um pastor lá do Morro da Providência ele falava da população de lá que nunca tinha ido que ele levou agora uma senhora de 70 anos pela primeira vez no Cristo Redentor né então mas participa eles não participam desses né de visitas a esses cartões postais mas esses cartões postais participam do cotidiano deles é uma forma também de pensar no meu direito como criança cidade de anotar a presença desses elementos que estão visualmente presentes no meu trajeto né faz pensar um pouco sobre isso e os espaços verdes e de lazer que aparecem principalmente como campo de futebol como árvores né e como bem notou a Andréia né talvez se relacionem embora as crianças não mencionem nominalmente a presença significativa do Parque Machado de Assis lá no Morro do Pinto é me permite uma parte esse parque né ele ele era um parque bastante exuberante né que foi na verdade totalmente refeito com o Porto Maravilha né quando é instalado um reservatório de água sob essas essas quadras então muito dessa arborização também se perde mais recentemente nesse parque o que é uma lástima né Obrigado Andréia e na escola municipal do Catumbi também as representações morfológicas né o cuidado com a casa a gente vê aqui uma série de casas coladinhas né no que a gente vê uma vista chapada de morro as casas sempre com plantinha na janela cuidadinho cortina as pessoas olhando as ruas da janela mas ao mesmo tempo pessoas armadas na rua como a gente pode ver nesse desenho aqui né aqui aqui nesse beco próximo de um poste e as crianças ali no que parece ser um terreno baldio no fim da rua né improvisando um campinho de futebol né então aparece muito o medo e a vulnerabilidade né do lado do desenho a criança escreveu o desejo dela não ter mais bandidos em frente a nossa casa não ter mais violência nem ter estupradores pela rua e aí no desenho aqui são duas pessoas levando uma criança uma delas armada né e a criança tá gritando socorro né é uma outra criança da mesma escola também do quinto ano mostrou a realidade queimadas né sobre o verde o lixo e o desejo dela de uma área sem lixo e com arborização né e uma terceira mostrou ali o aproveitamento da água da chuva todo mundo com baldinho na mão né e ela escreveu aproveitando a água da chuva e os outros falando eita eita e parece olhando pra cima onde passa um helicóptero né fez a gente questionar será um helicóptero de uma operação policial né ali no Catumbi não sei nenhuma referência se fazia isso foi especulação né nossa e aí por fim a escola municipal Edmundo Bittencourt na barreira do Vasco em Benfica é dali né que vem a frase eu queria ter uma árvore ou outra frase também é como é possível viver sem árvore não é possível viver sem árvore sabe é a reivindicação de arborização ali era muito forte né crianças do terceiro ano mostra vulnerabilidade e infraestrutura é pedir reivindicações de serviços básicos como água encanada rede elétrica gás encanado e árvores né desenhos como esse aqui eram muito comuns né com variedade de traço e representação mas mostrando esquematicamente né o que eles queriam eles sabiam pedir muito bem e esse desenho aqui que além disso tudo água encanada e todas essas questões mostra também as crianças brincando na laje aqui e levando um choque ali no né na fiação elétrica olha a criança sendo eletrocutada quer dizer a gente pensa na necessidade de espaços para brincar para poder ser criança né e esse último eu dei um zoom né editei a imagem para ela ficar maior mas era no cantinho de uma folha o morango está na sala meu amor é só pegar falando em reivindicação de criança tem um pequeno pedindo morango aqui mas está ali no jeito para ele pegar é é um desenho bem pequeno né que eu ampliei para colocar aqui ele mostra esquematicamente ó que é um chão de asfalto valão eu não quero a vala árvores relógio da light gás encanado e calçada né é crianças que antes de reivindicar o direito a ser criança reivindicam o acesso aos serviços básicos da cidade né então esses três exemplos essas três escolas nos fazem pensar em diferentes dimensões do acesso à cidade do direito à cidade aos cartões postais a fruição da paisagem né a poder ser criança né sem a violência sem as ameaças né de bandidos como eles mesmos dizem né sem os problemas de questões de infraestrutura e de espaços e tendo espaços adequados para brincar né essas representações então reforçam a importância né da gente analisar atmosferas urbanas algo que está mais ligado à subjetividade né mas analisar isso à luz dos conceitos por exemplo de justiça ambiental e conflitos distributivos né no campo da ecologia política porque essa percepção também emotiva da cidade ela também envolve reivindicações né quanto às injustiças nesses trajetos cotidianos são preocupações presentes né a questão da justiça ambiental dessa dos conflitos distributivos de serviços por exemplo né são presentes nos ODSs da ONU principalmente o objetivo número 4 que é pautado na educação de qualidade e o número 11 que se volta a garantia de cidades e comunidades sustentáveis né esses desenhos denotam por vezes o descaso do poder público frente a necessidades das populações em áreas de vulnerabilidade né um descaso histórico é afetividades cotidianas conflitos e vulnerabilidades nesse trajeto cotidiano da casa para a escola se mesclam né afetividades e conflitos onde as atmosferas de preferência aquelas que vão construir a memória infanto-juvenil nem sempre são as mais desejáveis mas são as únicas possíveis para essas crianças né analisar o olhar dessas crianças geralmente desconsiderado nas discussões sobre a cidade contribui porque chama atenção sobre o seu cotidiano sensibiliza a percepção a respeito dos problemas enfrentados e das reivindicações de melhoria e abre caminhos a aproximação entre o planejamento urbano e a vivência diária num viés inclusivo que contempla reconhecer esses pequenos cidadãos como uma premissa para a ampliação do direito à cidade aqui estão as referências que nós utilizamos para esse trabalho né o trabalho está lá nos anais do evento muito obrigado Andréia muito obrigado pela parceria Vera e Gisele muito obrigado pela sessão aos colegas aqui que construíram nessa sessão e obrigado ao Enampai que de modo geral é o pessoal que está aqui nos assistindo obrigada Vera obrigada Gisele e especialmente obrigada Alex parceiro aí nessa fala então muito obrigado também a dupla a Alex Andréia a gente é muito bom estar com gostaríamos de estar todos juntos tomando um cafezinho ali um cervejinha depois do Enampai que é o Mero de ápito mas nós não vamos fazer isso aqui eu só esqueci como eu faço o roteiro eu não sigo a Gisele está falando comigo mas eu só vou colocar aqui no chat também porque eu esqueço de falar uma frase importante que é reconhecer a cidadania das crianças é o primeiro passo na construção de cidades que acolhem e que servem a todos e a todas acho que foi um ponto forte também que foi colocado esses desenhos essas frases tanto do trabalho do Rio quanto do Chapecó trazidos por Alexandre todas as atividades muito interessantes diversificadas complexas que Alexandre também coordenou falam por si acho que a gente não pode falar por eles retrato a consciência o conhecimento o alcance e o poder dessas falas e a capacidade que nós temos que ter de escuta dos que pedem em resumo o direito à cidadania eu vou passar para a Gisele para falar um pouquinho também se ela quer complementar e em seguida passar para o debate que eu acho que a gente tem uns 20 minutos para fazer esse debate Gisele você quer complementar? vocês estão me ouvindo agora? conseguem me ouvir? tá então gente primeiro pedir desculpas pelos problemas tecnológicos eu estou aqui segurando meu celular que eu estou sem apoio enfim a minha rede caiu de vez estou sem conexão nenhuma estou direta aqui entrei pelo celular mas Vera conseguiu apresentar e complementou a minha fala e apresentou muito bem o que a gente queria mostrar sobre o mapeamento afetivo só tentar amarrar um pouquinho aqui as falas de todos os trabalhos foram trabalhos muito ricos e instigantes isso antes da gente abrir para o debate as perguntas são trabalhos que reforçam a potência dessas parcerias e as possibilidades de fortalecimento das redes colaborativas então a gente sempre imagina que essas redes essas parcerias elas possam de fato trazer subsídios e contribuir para políticas públicas esse é o nosso desejo nosso expectativo foram trabalhos que deram ênfase ao habitar das infâncias no espaço público e na cidade a gente percebeu não só pelos trabalhos do Rio de Janeiro como também do Sul do Brasil com o trabalho do Alexandre em Chapecó a riqueza dessas percepções das infâncias respeito à paisagem aos elementos morfológicos da cidade as diferenças dessa paisagem e também como elas têm poder de fala de decidir sobre a cidade colocando aí as suas expectativas e desejos para uma cidade melhor e mais acolhedora foram trabalhos que também reforçaram as assimetrias que existem nos territórios as vulnerabilidades as precariedades existentes e também trazem também essa potência das cidades enquanto território educativo então a cidade educadora a gente vê como uma possibilidade de contribuição também para políticas públicas de forma a mitigar essas vulnerabilidades e precariedades existentes bom como antes de abrir para o debate só para aqui terminar um pouquinho esse meu entrelaçamento uma provocação é o contexto pandêmico de que forma que a gente poderia fazer um trabalho como esse que é essa ideia da continuidade a esse trabalho de participação social esse trabalho de interlocução como que a gente faz isso no contexto pandêmico então é a provocação que se coloca a gente foi surpreendido por esse contexto bastante difícil que a gente está vivendo então como ter acesso a essas crianças enfim seriam as paisagens da memória seriam as paisagens da janela que possibilidades que a gente vislumbra como desdobramentos desses trabalhos então acho que agora podemos abrir para as perguntas acho que podem colocar aqui no chat quem quiser fazer alguma observação tiver alguma questão algum esclarecimento a fazer muito obrigado Gisele a todos um pouco aqui a abrir para falar eu não sei se a Natália pode ajudar a gente enfim se as perguntas são feitas pelo chat nós temos muitas perguntas entre nós por favor podem ser feitas pelo chat ou se alguém quiser se manifestar por áudio também não tem problema fica a merced de vocês isso a ideia é abrir um pouquinho para as dúvidas ou questões né mas também lógico sempre mas a ideia é aproveitar quem está aqui presente na sala para poder enfim a gente esclarecer algum ponto que não ficou muito claro ou enfim né alguma questão também que tenha se colocado então vamos esperar uns dois minutinhos para ver se tem alguém interessado em conversar conosco ou fazer perguntas né ou a gente dialoga entre si também né que é uma possibilidade temos eu já tenho uma pergunta vamos esperar o público primeiro né os participantes da sala fazerem os comentários caso não tenha a gente pode dialogar entre si né acho que a gente sempre tem curiosidade de saber um pouco mais sobre os trabalhos dos colunas eu tenho uma pergunta já para o Danilo eu também tenho coitada três quem se anima né é bom já são precisar para ter um pouquinho mais de tempo né a gente vai uma pergunta que eu faria só abrir a pergunta a Gisele depois continue quem quiser é sobre um pouquinho esse plano estratégico né que a Fernanda e Daniel falou nesses próximos quatro anos nós estamos vendo a possibilidade do nosso trabalho ter uma aplicação mais imediata a curto prazo então eu queria ver é sobre o Daniel e Fernanda e tem também já aqui uma pergunta do Diego né Freire que agradeço a pergunta que é está parabenizando mas colocando para saber um pouquinho os próximos passos da pesquisa nesse contexto pandêmico e pós-pandêmico então eu queria que Fernanda e o Tess Fernanda e o Daniel respondesse a minha questão mas também abrir aos colegas a pergunta de Diego eu posso colocar a minha questão que a gente já fica com três perguntas ótimo tá aí depois a gente abre novamente era também para Fernanda e Daniel né a gente discutiu bastante sobre a contribuição né do mapeamento para o plano e queria saber de vocês que vocês colocassem esclarecessem para a gente quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram para trazer né esses resultados no mapeamento afetivo para o plano né para transformar isso enquanto política pública como vocês bem falaram né foi um trabalho de escuta e de diálogo mas também um trabalho de ações concretas né então perguntar para vocês vocês falassem um pouquinho sobre esses principais desafios de trazer esses resultados para o plano de desenvolvimento sustentável então a gente pode abrir para as respostas né deixa eu fazer então só uma uma fala inicial aí que em relação à pergunta da professora Vera a gente vem desenvolvendo professora Vera o plano estratégico já nesse início de gestão nós temos esse plano como normatizado aí pela lei orgânica ele tem que ser concluído em até seis meses né e ele pauta a gestão de quatro anos é a semelhança um pouco de São Paulo não sei se aqui alguém é de São Paulo mas tem o plano de metas lá a gente tem um plano a gente chama aqui de plano estratégico né é o nosso plano de metas de quatro anos e essas qual é a nossa linha aqui de trabalho é é usar essa base de informação desses interesses das crianças e jovens para subsidiar as discussões até do planejamento estratégico tá então a Fernanda pode falar um pouquinho mais sobre isso pra vocês né mas a gente a gente vem assim usando de fato essa essa base né todo todo o arcabouço que foi foi levantado seja através das crianças seja no ambiente online seja enfim seja na participação presencial dos adultos né a gente constrói aí uma base de informação e essa base de interesse serve para a gente fazer a elaboração do planejamento estratégico agora o que a gente já vem conversando com as diferentes secretarias para que elas também usem essa informação do mapeamento afetivo né inclusive a própria secretaria de educação a gente já teve uma primeira conversa com eles a nova gestão quem é de poder público sabe bem como é que é isso a gente tem que se reconectar sempre que muda muda a gestão né independente quem entra tem sempre que haver novas reconexões a gente já está fazendo essas conexões foi está tendo uma receptividade ótima o trabalho né e em breve a gente deve ter uma algum novo encontro com o secretário de educação para falar um pouco mais sobre esse projeto de toda forma a orientação que a gente está também recebendo por planejamento estratégico é que a gente amplie o movimento de escuta não é da população então por isso mais um motivo que reforça a necessidade e a importância da gente até ter novos novos dia D né entre aspas novos encontros né desafios gigantescos que a gente vem tendo hoje em função da pandemia porque as escolas já estão voltando presencialmente mas elas estão voltando de maneira paulatina né há ainda todo um sistema híbrido que está ocorrendo e isso traz muitos desafios para a estrutura da educação então enfim a gente vem conversando com eles sobre essa importância da escuta das crianças inclusive com o planejamento estratégico de toda maneira a gente já vem trazendo toda essa base de informação que é recente para o trabalho do planejamento central eu acho que eu posso falar sobre a questão do desafio né a gente a equipe de participação todos os trabalhos de participação são tabulados então do mesmo jeito que no mapeamento afetivo a gente tem aquela tabela com as categorias e subcategorias para as outras atividades de participação a gente também tem isso até porque a gente faz relatório apresento para o Ministério Público tem a questão da transparência e na questão das crianças a análise que a gente fez foi pegar esses resultados do mapeamento afetivo e fazer uma interseção com os resultados dos adultos e aí a gente pôde ver o que as crianças enxergavam igual assim o que era incômodo da cidade para ambos os olhares e o que tinha de diferente o que os adultos enxergavam como problema e aquilo nem apareceu para as crianças e o que apareceu para as crianças que nem apareceram para os adultos o desafio foi trazer essa linguagem trazer essa importância da criança para o planejamento porque as pessoas acham que os adultos ensinam as crianças as crianças não tem nada a ensinar para os adultos e a partir do momento em que eles trazem informações que os adultos acham que não é tão importante porque está vindo de uma criança tem todo o nosso desafio de trazer essa importância de dizer o porquê que a gente fez um trabalho com criança e o porquê que a gente quer usar porque não é o fazer para dizer que fez acho que o maior desafio foi esse a questão da pandemia como o Daniel disse a gente está articulando já com a Secretaria de Educação a Secretaria de Educação fez um app de conteúdos já está lançado também tem uma parceria com a TV Escola então a gente no escritório de planejamento começou a desenvolver algumas propostas mas como o Daniel falou a gente está nesse alinhamento ainda com a educação de fazer algumas atividades voltadas para as crianças usando esse ensino híbrido através dessas ferramentas que a ICME desenvolveu a gente também tem o Participa.Rio vai fazer a participação social e a gente vai ter espaços também específicos para criança e uma parceria também com a Secretaria da Juventude que também vai trazer a discussão dos jovens para esse trabalho acho que respondi Obrigada Fernanda tem mais duas perguntas eu sei que nós estamos com dez minutos de finalização eu vou falar um pouquinho das duas perguntas e responder o Diego e a Ana e depois sobre algum outro complemento o André o Alex o Daniel o Fernando enfim e a listante podem colocar a primeira questão que ele fala é sobre os desdobramentos como o que a gente gostaria de fazer então a gente tem em meta né Fernanda primeiro fazer a devolutiva para as escolas a primeira responsabilidade que nós temos socialmente falando enfim e academicamente também é fazer uma devolução ou seja mostrar os resultados para as escolas que participaram né para as diretores e professores e também para aquelas que não participaram mas que podem ter o interesse de entender o resultado e se engajar na segunda edição do trabalho assim como também disponibilizar drops mais curtos apresentações mais curtas e o relatório completo também nos sites oficiais para que todos possam acessar está tendo um trabalho em curso né a gente pode dizer que o Fernando me disse que estava acontecendo né que o Instituto de Planejamento né o IPP está procedendo aí ao georreferenciamento dessas informações de uma maneira que seja possível acessível digamos assim né aos gestores públicos principalmente ter as informações né porque na verdade é embora sejamos né da FAO da arquitetura envolve mas temos né psicopedagoga na equipe o geógrafo na equipe mas principalmente nós entendemos o grande arcabouço desse trabalho é a cidade educadora e é um programa e não é nenhum projeto nenhum um plano específico é um programa de governo que pode deve incluir todos os setores envolvidos como nós vimos também para cumprir os 17 objetivos né e as grandes cinco grandes metas do PDS todos todas as secretarias vão estar envolvidas então esse é o processo de devolver primeiro pesquisa que nós fizemos a quem participou diretamente por isso nós estamos com muito cuidado já aviso a todos que estão aqui presentes que a gente não pode disponibilizar algumas informações as apresentações estão todas disponibilizadas evidentemente porque esse processo de devolver primeiro para depois então divulgar é um procedimento ético então algumas poucos artigos ainda e tal mas esse processo está em gestação e também Diego nós estamos pensando na segunda então estamos pensando como fazer qual a forma de fazer mais eficiente com que tipo de programa qual o tipo de vai ser pelo vai ser pelo remoto vai ser pelo celular mas nós sabemos que estamos em um período muito delicado de retorno às aulas ou não então nós estamos nem em processo de nós queremos sim fazer ideia de fazer todo ano por quê? porque a gente consegue acompanhar ano a ano como essas percepções mudam ou com os desejos mudam também é uma forma um marcador qualitativo não quantitativo apenas mas qualitativo do trabalho a outra pergunta da Érica ela 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 desculpa da Ana Luísa falar sobre o comitê de ética então o primeiro ponto que eu queria comentar é que esse trabalho nós não tivemos esse trabalho especificamente do mapeamento efetivo né é diferentemente do caso do Chapecó que o Alexandre teve a plataforma Brasil teve a aprovação do trabalho dele na plataforma Brasil o GAI também tem a pesquisa guarda-chuva em que envolve a plataforma Brasil comitê de ética mas esse especificamente do mapeamento efetivo nós pesquisadores não tivemos o contato direto com as crianças então isso foi feito via as escolas via professores com consentimento das escolas das professoras né para que elas aplicassem esse trabalho nós tivemos o cuidado de não ter o contato direto com as crianças podemos apenas observar três ou quatro situações à distância mas nós tivemos um trabalho de análise de dados que nos vieram de uma forma indireta sem reconhecimento de autoria enfim sem reconhecimento e principalmente sem um contato direto então isso responde em parte a questão da Ana Luíza mas nós estamos já renovando também a Gisele coordena isso esse processo renovando essa autorização via plataforma Brasil para que possamos prosseguir e talvez o aprofundamento de nossos mestrandos e doutorandos em situações específicas acho que a Gisele pode complementar também e ajudar a elucidar essas duas questões era isso que eu queria complementar porque é um trabalho muito robusto o próprio mapeamento afetivo que já foi realizado no final de 2019 no primeiro dia mundial do urbanismo no primeiro dia D digamos assim ele tem resultados muito robustos então tem muitas possibilidades de reverberação então pesquisas agora com esses resultados por exemplo a CRE a CRE ela incorpora um conjunto de escolas em diferentes bairros então a gente sabe que são diferentes realidades também por mais que a gente tenha ali uma certa homogeneidade de paisagens e às vezes de condições socioeconômicas mas tem as suas especificidades de cada bairro como bem mostrou o trabalho do Alex e da Andrea então a gente agora o trabalho interessante que está sendo feito por alguns dos nossos doutorandos é verificar também é aprofundar e refinar também esses resultados em relação a bairro e a escola também então certamente dará tem toda uma riqueza aí de resultados e contribuirá muito também com políticas públicas a questão dessa pesquisa ser na rede eu acho que foi um grande desafio para a gente mas foi um trabalho ao mesmo tempo bastante enriquecedor é que a gente pôde contemplar essa situação do território do Rio de Janeiro como um todo em nossas pesquisas que a gente tem feito em parceria Gás CEL são pesquisas em que a gente está presencialmente que a gente tem esse diálogo essa interlocução com a escola com esses sujeitos sociais mas nesse caso o maior desafio foi justamente esse que a gente não estava presente nem teria como estar dada a quantidade de instituições e a participação acontecer ao mesmo tempo então isso também foi um desafio para a gente por mais que a gente tivesse tentado colocar recomendações para aplicação da atividade cada educadora cada professor também isso foi muito rico interpretou e aplicou essa atividade de uma forma de acordo com o seu contexto tanto que surgiram maquetes desenhos painéis coletivos isso foi ao mesmo tempo enriquecedor mas também nos trouxe bastante dificuldade de tabulação então realmente as possibilidades de desdobramento e reverberação são enormes e a gente espera que a gente possa mesmo num contexto pandêmico realizar o próximo mapeamento afetivo de uma forma híbrida enfim vamos ver como é que a gente vai proceder diante desse contexto que a gente sabe que está muito difícil para as escolas para os professores adaptar os espaços para essa volta às aulas isso realmente não tem sido tarefa nada fácil Obrigada Gisele eu queria só complementar que muitas vezes sim o processo de aprovação no comitê de ética ele é um pouquinho lento a Ana perguntou mas nós sabemos que isso tem que ser feito então o GAI sempre submete o CEL trabalha mais com georreferenciamento mas também somos parceiros então trabalhos nós fazemos conjuntos com atividades diretamente fisicamente com as crianças eles têm que passar pelo comitê sim a gente obedece essa legislação então o que eu queria comentar agradecer muito a participação de todos novamente os parceiros autores aqui a gente se confala todo dia então quase que não precisa falar obrigada mas a gente tem que falar sempre obrigada tem um fato o Alex sempre colocou para a gente que é o nosso motivo de resistência a todas essas questões difíceis de conflito é o afeto acho que o afeto é a grande solução para a nossa saída dessa e de outras crises que virão e também aproveitar aqui fazer propaganda nós estamos com duas publicações em andamento a publicação do GAI coordenada pela Gisele e a do CEL coordenada por mim que é sobre o Rio de Janeiro como um todo a gente vai fazer um livro em PDF gratuito disponibilizado com todo o mapeamento do Rio de Janeiro em função de tecidos espaços livres públicos e privados dados artigos enfim está em fase de está indo para o forno digamos assim ainda não está queimado mas a gente vai para o forno ficar tostadinho e a Gisele está com o livro dela também bastante quase na reta final também está no forno também está assando então assim em breve essas duas publicações vão estar disponibilizadas a vocês gratuitamente também são financiadas por nossos FAPES NPQ CAPS então a gente é o único acho que o objetivo da nossa também como universidade é devolver ao público o investimento feito por órgãos públicos pela sociedade brasileira esse investimento tem que ser devolvido à sociedade brasileira então a nossa ideia é fazer exatamente essa essa devolutiva para todos e Regina só completa aí na verdade sim a participação dos pais dos responsáveis Regina a gente não consegue responder para você agora porque nós temos que fechar Natália pode responder não tem problema passar um minuto Regina coloca aqui o seu setor público consegue avaliar um aumento participativo dos pais junto aos planos diretores participativos é possível avaliar conscientização enquanto sociedade mais cidadã eu passo a resposta para Fernando e Fernanda e Daniel acho que eles tem mais competência para responder nesse quesito sim com certeza Daniel acho que assim com certeza é o nosso a gente vem aqui na cidade do Rio tentando mudar um pouco esse paradigma de que o planejamento ele não tem que estar pronto para depois eu vou ouvir lá o cidadão seja qual for o processo a gente está querendo a gente vem na verdade fazendo tendo ações invertendo essa tendência que é durante o processo de elaboração está tendo a escuta ativa atenta para diferentes segmentos extratos inclusive etários e o grande acho que nosso grande nosso grande xodó vamos dizer assim é o porque elas têm uma perspectiva muito diferente do nosso público técnico e mesmo dos especialistas a perspectiva desse público diferenciado ela é fundamental para a nossa análise é muito enriquecedor não adianta eu concluir o planejamento para depois fazer esse processo porque eu vou perder muitas etapas importantes de construção então a gente vem fazendo essa inversão de tendência e de paradigma mudança de paradigma de estar ouvindo antes durante e aí obviamente depois o produto já vai amadurecido e tratado com esses anseios e desejos do cidadão da cidadã e principalmente aí nesse caso dessa linda mesa das crianças só para complementar a fala do Daniel a gente a perspectiva de que tenha uma sociedade cidadã é justamente o que a gente quer alcançar a longo prazo o nosso objetivo é a partir dessa consciência tanto das crianças trazer isso para os adultos para a cidade e fazer através de programas como por exemplo a cidade educadora que essa questão cultural em relação ao cuidar da cidade e os espaços da cidade público serem na verdade espaços de todos e portanto todos precisam cuidar e preservar é um trabalho de muito longo prazo então a gente consegue sim você perguntou se a gente consegue tabular a participação se está aumentando o que a gente está fazendo na verdade é chamando as pessoas a participar fazer assim para que a população comece a ter essa cultura de engajamento para que isso seja o resultado final uma sociedade mais cidadã e participativa e consciente dessa cidade para todos eu acho que a gente já está chegando no final né Vera acho que a gente pode encerrar essa mesa agradecendo a presença de todos novamente todos e todas foi muito bom estar aqui com vocês e com as questões as observações essa troca e é isso acho que a gente tem que fortalecer essa rede de parcerias porque os resultados realmente tem nos mostrados uma incrível possibilidade aí de reverberação de desdobramentos então é o que é o nosso desejo esse fortalecimento dessas trocas dessas redes de interlocução e de pesquisa também então acho que seria isso bom dia para todos continuamos agora nas próximas sessões isso aproveitar exatamente a gente fazer a gente guardar as nossas publicações no forno mas na Anampar que tem muitas sessões e mesas muita coisa bacana sim exatamente urbanismo social a Andréia tem uma paisagem sonora Gisele e outros colegas todos envolvidos então assistam toda a produção que é muito interessante muito forte muito potente posteriormente vai ser disponibilizado as gravações então todos terão acesso ao conteúdo de novo agradecer a todos estamos aqui à disposição nos nossos contatos para demais encaminhamento e desdobramentos muito obrigada bom dia a todos gente obrigada tchau obrigada muito obrigada muito obrigada bom dia a todos obrigada tchau até a próxima até a próxima muito obrigada obrigada meninas tchau tchau tchau